Bom dia, pessoal, bom dia. Eu quero agradecer pelo convite, eu sempre fico muito feliz quando a gente pode falar sobre a infraestrutura nacional de dados espaciais, até porque eu não sou de... a minha formação é em tecnologia, mas eu já estou há alguns anos trabalhando nessa área de gel e é cada vez mais eu fico encantado com as possibilidades que nós temos na área de gel. O meu trabalho no IBGE é na coordenação de desenvolvimento de software, eu sou coordenador de desenvolvimento de software no IBGE, então eu trabalho com software de diversas naturezas. E o que eu vejo é que a gente está caminhando bem em alguns sentidos na área de gel, principalmente com a dedicação ao software livre, com essa cultura do software livre na infraestrutura. Existe uma recomendação muito forte de utilização de software livre também, isso me deixa muito feliz. Então, o que a gente vai estar falando um pouquinho sobre a infraestrutura, eu vou passar bem rápido. Nos slides iniciais, são os slides que tratam de conceitos, de IDE e tudo isso, o importante nesse slide aí é mostrar para vocês que uma infraestrutura de dados espaciais, ela não é feita somente com tecnologia, ela envolve um conjunto de outros componentes que são tão essenciais quanto a tecnologia. Na verdade, o que a gente hoje consegue resolver mais facilmente está na tecnologia. O mais complexo é a política, é a adesão das pessoas, é o incentivo, e a gente vai falar até um pouquinho disso também, sobre o que incentiva as pessoas a participarem na Índia. Então, a infraestrutura envolve todo esse conjunto de coisas aí, normas e padrões, uma parte institucional, os dados, pessoas e tecnologia. As principais motivações para que o Brasil hoje definisse uma infraestrutura nacional de dados espaciais é que a população, ela está mais consciente e mais capacitada para utilizar os dados geospaciais. Eu sempre cito isso nas apresentações que a gente faz, que antigamente nós vimos lá, aconteceu alguma coisa no país X e nós tínhamos lá um gráfico de quantas pessoas foram atingidas, nós tínhamos um gráfico de qual área foi mais atingida e tal, hoje não, hoje tudo é infográfico, tudo é mapa, as pessoas estão acostumadas, estão acostumando a consultar, consumir dados geolocalizados, posicionados na superfície da Terra. Então, isso traz para a gente uma dimensão de que a gente não pode ficar de fora disso. Então, essa necessidade de consumir o dado geospacial, ela é que motiva, ela é que empurra o governo, empurra as instituições nessa direção. E mais do que isso, a motivação é que não adianta a gente sair produzindo os nossos dados separadamente. O dado geospacial, por natureza, ele tem que ser integrado, ele é integrado por natureza pelo posicionamento. Mas só que existe a necessidade de que isso esteja sendo pensado em conjunto. No país, nas dimensões do Brasil, também é essencial que haja um local onde o próprio governo saiba quais são as iniciativas que estão acontecendo dentro dele para a produção do dado geospacial, para que não haja esforço duplicado, para que os recursos sejam empregados de forma otimizada, que eu não tenha recurso sendo empregado em uma instituição para fazer a mesma coisa que uma outra instituição já está fazendo, para conhecer a realidade da população que vive naquele local. E o dado geospacial hoje, ele não é consumido somente por, ah, tem uma certa classe que tem uma cultura tal que está consumindo. Não, qualquer pessoa hoje quer saber o que está acontecendo na sua região. A gente fala cada vez mais em globalização, que as pessoas estão tendo informações. Quem está aqui conhece, sabe tudo o que está acontecendo no Japão e tal. Mas isso, da mesma forma que se expande para fora, isso também traz uma dimensão do cara querer conhecer mais do que está perto dele. É o que a gente tem observado. E o dado geospacial nesse sentido é essencial. Não só o dado geospacial, o dado geospacial passivo que pode ser integrado, que fala nos padrões X, que é de fácil localização, tudo isso. E essas são as principais motivações para a infraestrutura de dados espaciais brasileira. Isso é muito rápido, como é que foi planejado? Eu gosto de falar como é que foi planejado. Porque, para que não fique caracterizado de forma nenhuma que a infraestrutura de dados espaciais brasileiros é um projeto de uma instituição, não é. Foram 115 pessoas pensando num plano de ação para a infraestrutura nacional, espalhados em 23 organizações diferentes. Então, o que prevalece hoje no plano para a implantação da Índia é aquilo que essas 115 pessoas definiram no plano. Então, ele é um projeto que ele nasce, esse é um ponto de vista meu, tendencioso ao sucesso. Por quê? Porque ele não é pensado por uma pessoa isoladamente. Ele é pensado nas necessidades de cada uma das instituições que participou na confecção desse plano de ação. Tudo isso vai a partir de um decreto, né, que era aquela telinha anterior, é o decreto de número 6666. O legal do decreto, né, escapa por um ali. O legal desse, o legal, aí as pessoas falam assim, ah, mas o decreto, o que o decreto auxilia, não auxilia e tal, tal, tal. Na verdade, isso é uma, também, o que eu penso sobre isso. O decreto, como ele não vem associado a ele nada taxativo ou punitivo, fala assim, olha, a instituição que não entra, ela vai sofrer penalidade e tal, tal, tal. E algumas pessoas podem achar que ele tem pouca valia, mas na verdade não. O que nós temos observado é que o decreto, ele apoia o técnico. O técnico que quer disponibilizar a sua informação. Então, por exemplo, eu tenho hoje uma pessoa que está dentro de uma instituição e ela possui nas suas mãos uma base de dados geospacial que ela quer disponibilizar na rede, porque ela acha, ela entende o projeto, vê a importância daquilo. Ela não quer trabalhar para que esse dado fique restrito a ela. Ela quer trabalhar para que aquele dado seja conhecido pela sociedade, porque ela está produzindo e recebendo do governo para produzir para a sociedade. E ela chega no gestor e fala assim, olha, eu gostaria de disponibilizar e eu tenho um decreto que me ampara para fazer isso. Um decreto que diz que eu tenho que fazer isso e na forma que eu tenho que fazer isso. Então, o decreto, nesse sentido, ele é extremamente importante. para o amparo das instituições que querem disponibilizar seus dados e para os técnicos também. Então, foi criado um comitê, é o CIND, que pensou no plano de ação, utilizar uma ferramenta WIC. Esse plano de ação hoje está dividido em oito capítulos, tem cerca de 250 páginas e pode ser baixado no site da CONCAR, Comissão Nacional de Cartografia, www.concar.gov.br. O principal conceito da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais é o conceito do DBDG, Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais. O DBDG, ele existe para que uma instituição ou cidadão ou qualquer pessoa possa localizar uma informação geospacial produzida no Brasil, sem ter a necessidade de saber quem é que produz efetivamente, em que lugar que esse negócio está disponível. Então, ele vai entrar, depois vocês vão ver como, e ele vai localizar essa informação, e a partir da localização, conhecer a informação e saber como é que ele pode utilizar aquela informação geospacial. Isso dentro do DBDG, Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais. O DBDG é composto por diversos nós, quem são os nós do DBDG? São todos os produtores de dados geoespaciais brasileiros. Todos os produtores de dados geoespaciais no Brasil são convidados a fazer parte do Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais. Essa figurinha do DBDG, dessa forma, ela na verdade não é a melhor figura para responder, para mostrar como é que é a estrutura dele, porque na verdade ele tem um nó centralizado, não um armazenamento centralizado, o armazenamento é completamente distribuído, mas ela tem um nó da infraestrutura a partir do qual você localiza as informações que você precisa. E esse nó, ele recebe ligação dos diversos outros nós, que vamos... Um exemplo, seriam as IDEs locais, as IDEs dentro das instituições, as IDEs estaduais, qualquer dessas coisas, e que estão ligadas a outros nós. Então, na verdade, a figura mais representativa aqui seria um emaranhado de nós, completamente interligados. Para que o DBDG pudesse efetivamente funcionar, foram utilizados alguns conceitos de tecnologia, que são conceitos comuns. por exemplo, padrões, o DBDG, ele é baseado, pensado basicamente em cima de padrões OGC, OpenGL Consórcio, então nós temos WMS, WFS, CSW, com padrões definidos, o foco, o decreto, ele incentiva muito, o decreto não, o plano de ação da gente, incentiva muito a utilização do software livre, ele define um conjunto de softwares livres que podem ser empregados nas instituições para construir o seu nó, entretanto, o mais importante para a gente agora, são padrões abertos. Se a instituição utiliza um software proprietário que fala nos padrões abertos, padrões OGC e tudo, ela pode participar da índice com o software proprietário. Contudo, para que nenhuma instituição deixe de participar por falta de recursos, para a utilização de software, tal, 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 que a gente sabe que é um impeditivo, existe um conjunto de softwares livres que suporta a infraestrutura e que funciona muito bem na utilização da infraestrutura. Qual é o problema do software livre que a gente encontra de resistência dentro das instituições? É que, segundo algumas instituições, falta suporte e capacitação para a utilização do software. Falta quem ligar na hora que o software der problema, falta capacitação para esse negócio, segundo algumas instituições, é o que a gente enfrenta de resistência, tá? Para minimizar essa resistência, o SINTE, que é o Comitê de Implantação da INDI, ele definiu um conjunto, ele possui um GT de capacitação e treinamento que pode ser acionado por todos os nós que queiram participar da INDI, de forma que ele vai receber na sua instituição a capacitação sobre esses softwares livres para participar da infraestrutura nacional de dados espaciais. Então, qualquer instituição que tenha interesse em participar da infraestrutura nacional, ela entra em contato com a COCA e solicita a capacitação para a participação, tá? Tudo isso está baseado no conceito de serviços web, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, e em cima de políticas definidas. Essa é a estrutura básica de um nó na infraestrutura nacional de dados espaciais. Nós temos um portal, que é o portal da INDI, que foi denominado o portal SIG Brasil. Esse portal SIG Brasil é onde você encontra as informações referentes à INDI. Esse portal possui o catálogo de metadados central, que possui um catálogo de metadados central, que não armazena os dados dos outros catálogos, mas ele coleta em tempo em tempo alguns dados para que possam ser localizados lá. No momento que um nó sai do ar, ele também tira do ar aquelas informações daquele nó, então não é um banco de dados centralizado, a partir do qual você pode encontrar as diversas informações. Na última camada aqui embaixo, que está a camada dos servidores, são os servidores que as instituições precisam ter. Então as instituições precisam implementar um catálogo de metadados para entrar na INDI. Elas precisam implementar um servidor de serviços, WMS, WFS, aí fica por conta dela também disponibilizar seus dados em arquivos e em outros formatos. Eu estou falando precisa para aquela... Eu estou falando precisa para aquela instituição que quiser entrar como um nó autônomo. São duas modalidades de participação. Ela é para entrar como um nó autônomo. Ela precisa ter todos esses servidores lá para disponibilizar. Para ela, ela pode também ter... Ela tem a opção de entrar como um nó que não quer ter a sua infraestrutura própria. Ela só quer utilizar a estrutura de um nó central, onde ela possa depositar os seus dados e metadados. Nós temos hoje diversas instituições que participam nesse formato, inclusive universidades. Nós temos a UNB, que está participando nessa modalidade. Tem o Instituto de Cartografia Aeronáutica também, que está participando nessa modalidade. Então tem outras instituições também que já estão participando nessa modalidade. E algumas que participam com o nó próprio, no caso do IBGE, o Desenvolvimento Ambiente e outros também. Então essa é a infraestrutura básica. Um conceito importante é que o dado da instituição, ele é de responsabilidade da instituição. Toda manutenção, todo trabalho, ele continua nas próprias instituições. Isso é extremamente importante. O que nós temos hoje de infraestrutura da INTE é isso aqui. Nós temos disponível o portal da INTE, nós temos disponível o catálogo de metadados, nós temos disponível o visualizador da INTE. Na verdade, tem mais de um. E nós temos disponível o GeoServer também, que apoia na disponibilização do serviço. Então nessa modalidade de participação, aderindo ao nosso central da INTE, o que acontece? A instituição solicita um login e senha, ela recebe o login e senha, e ela passa a ter acesso a um GeoServer, onde ela cadastra os seus dados, os seus WMS. Ela passa a ter acesso a uma ferramenta, um catálogo de metadados GeoNetwork, onde ela entra e disponibiliza as suas informações e ela passa a ter acesso a um visualizador da INTE, onde ela pode disponibilizar as suas camadas. Na verdade, o que ela vai fazer? Ela vai pegar os WMS que ela colocou lá no GeoServer e vai configurar com uma camada que pode ser visualizada no visualizador da INTE. A INTE tem dois focos extremamente bem definidos de usuários. São usuários especializados e usuários não tão especializados, vamos dizer assim. Os usuários especializados são aqueles que vão consumir os serviços da INTE, que vão utilizar o GBSIG, que vão utilizar qualquer outra ferramenta que já utiliza o cliente para fazer isso. E seria muito importante, muito interessante que essas ferramentas, como o GBSIG, mais uma vez, tivessem plugins que permitissem uma entrada mais facilitada à INTE. A gente pode depois passar para vocês os interesses dos nossos catálogos de metadados e tudo isso para que isso possa ser visualizado depois na comunidade. Então, a partir do catálogo de metadados, eu localizo uma informação, eu sei como é aquela informação que foi construída, então a utilização daquela informação é de responsabilidade de quem vai utilizá-la, a partir do que está descrito, e eu sei onde essa informação é localizada. ela vai indicar para esse visualizador e também vai me indicar o endereço WMS que está disponível nesse GeoServe, que é o utilizado hoje. Aqui são algumas interfaces. Eu tenho o portal da INTE em www.ind.gov.br. A partir do portal da INTE, eu tenho acesso, e também tenho acesso direto ao catálogo de metadados da INTE, onde eu tenho acesso às informações sobre os dados de geospaciais disponíveis no Brasil, seja de qualquer instituição que participa da INTE. A partir de uma busca por metadados, aqui um exemplo de ferrovias, aí a gente tem o link para onde esse dado está disponível, aí aqui você pode encontrar PDF, WMS, qualquer coisa, shape, qualquer coisa, a instituição é que disponibiliza. Para a entrada na infraestrutura, nós solicitamos que sempre esteja disponível como WMS ou WFS, e que sempre esteja disponível no portal, no visualizador da INTE, para a gente atender esses dois públicos. O WMS vai atender ao público especializado, e o visualizador da INTE vai atender a esse público mais leigo, que não tem o costume de utilizar um serviço web. Aqui é um exemplo, é o GeoServer, que nós temos hoje disponível na UNPGE, que já tem um conjunto de camadas disponível nele, conjunto considerável de camadas, então a gente já tem os dados podendo ser consumidos via WMS, WFS, parte deles. Aqui é o visualizador da INTE, hoje a gente utiliza o I3GEL, o I3GEL tem, a gente não está na última versão ainda, que é, vamos estar atualizando para a última versão, o I3GEL é utilizado como visualizador da INTE, vai continuar sendo utilizado, aqui é um exemplo de algumas consultas que a gente já consegue fazer, por exemplo, áreas de proteção ambiental, que é um dado do Ministério do Meio Ambiente, com áreas de exploração mineral, que é um dado da CPRM, então a gente já consegue fazer esse cruzamento, que é simples de ser feito, desde que os dados estejam disponíveis, disponível, fácil de ser localizado em um local onde o usuário tem acesso. Uma coisa muito legal na infraestrutura de dados espaciais, é que assim, a importância dela é a importância que vocês dão a ela, que os usuários dão a ela. É impossível a pessoa que está disponibilizando, ela pensar em tudo o que pode ser criado a partir dos dados disponibilizados. Então, o que a gente pede na infraestrutura é que os dados sejam disponibilizados na menor granularidade possível, com URLs persistentes e na menor granularidade possível, que são conceitos de dados abertos, para que o usuário possa pensar, usar a sua criatividade para construir aquilo que ele quiser. Então, aqui eu tenho outros exemplos, áreas de possível alagamento com trechos rodoviários, áreas de possível alagamento com complexos aeroportuários. Esse aqui é um outro visualizador que nós estamos lançando. O foco desse visualizador, e sempre que eu falo nisso, eu me pergunto assim, mas já não tem 3G, por que vai lançar outro? Porque o foco dele está no usuário menos, menos, menos especializado mesmo. Ele tem um conjunto mínimo de possibilidades para que o usuário possa utilizar. Ele é baseado em OpenLayer e bibliotecas que estendem OpenLayer, tipo HSLayer, blá, 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 e um monte de outras bibliotecas também. Aqui a gente tem um conceito interessante, que são os dados geostatísticos. Esse mapinha mostra as áreas de influência das cidades. Então, é possível ver quem influencia Fernando de Noronha, que Natal influencia Fernando de Noronha, é possível ver que existem estados aqui embaixo, que influenciam lá nos estados lá de cima. Então, é um dado interessante. E é um conceito que também está por trás desse visualizador aqui, que é a integração com os dados geostatísticos. Aqui, esse visualizador, ele tem uma camada... Na verdade, não é esse visualizador. Os visualizadores da Índia possuem uma área administrativa que vão alimentar todos os outros visualizadores. A partir do qual o próprio dono do dado, ele vem aqui e disponibiliza suas camadas. É isso que eu falei. Quando você adere à Índia, você recebe o login 100 e você vai lá e cuida dos dados que você está disponibilizando à Índia. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tem muito mais coisa do que isso. Então, eu convido vocês a irem no site e acompanhar lá. Tá? Obrigado. Pessoal, está aberto as perguntas. Augusta, vou passar o microfone aí. Enquanto o microfone, não vem? Uma coisa daquela pergunta que foi feita sobre o software livre. É... Na verdade, é muito difícil você realmente ter uma lei que obriga. O que vai fazer com que seja muito utilizado é a gente estar utilizando mesmo em ter as experiências. Eu acho que a gente tem um ponto extremamente positivo para o software livre no Brasil porque ela é uma experiência muito bem sucedida com a utilização do software livre. E isso vai ser empregado nos outros porque está acontecendo bem, como é o caso do Intergel também. É, Suí, a Índia é bastante recente, mas já tem alguns poucos anos ainda da sua implementação. Eu queria saber qual a tua percepção sobre como tem sido a resposta à adesão das instituições produtoras de mapa com relação à alimentação da Índia. A gente tem sido... O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Tá. É, a pergunta é sobre... Eu acho que aqui está fora. Está... A gente tem que sair do internet da... Não sei. A pergunta foi a respeito da adesão dos produtores à Índia. Nós temos sido surpreendidos com instituições que a gente não imaginava que queriam entrar na Índia. Então, muitas prefeituras, muitas instituições que nós não tínhamos a menor... Porque quando foi pensado os atores lá que suportariam a Índia, nós não pensamos nela. O decreto, quando saiu, ele tinha um foco no governo federal. Dizia, senhor, é obrigatório para o governo federal. E não citava estados e prefeituras, ele falava também, mas porque achou que seria mais fácil no governo federal. O que a gente tem observado, não. Aí não é isso. O que está acontecendo é que a gente tem uma demanda maior das outras instituições. Até, nós temos muita demanda de áreas particulares que querem dados. Então, eles solicitam isso e essa demanda é que impulsiona a Índia. Na medida em que ela é utilizada, na medida em que a sociedade acostuma a consultar os dados da Índia, isso vai impulsionando as outras instituições. Nós temos um problema de política em algumas instituições. E aí, não é nem de política, assim, é de definição. Por exemplo, vou citar a Embrapa como exemplo. De que forma a Embrapa participa da Índia? Separada ou junta com o nó central? Porque se a gente fala que é junta com o nó central da Embrapa, ela tem que se organizar primeiro para depois participar da Índia. Isso, dando um exemplo da Embrapa, mas tem todas, assim, tem várias. Ministério do Meio Ambiente, ele participa junto ou participa separado? Então, nós temos problemas de definição dentro das instituições. Que todas, assim, separadinhas, todo mundo quer participar. Mas a gente precisa que as instituições se organizem para participar e ter uma diretriz. Olha, eu quero participar dessa forma. Então, mas nós temos um volume considerável de dados hoje. Nós temos um acesso considerável. Muita gente procurando dados na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. E nós temos visto, nesses últimos meses, também um comprometimento no Ministério do Planejamento com a Índia. Que até então, que sempre houve, mas não da forma que está acontecendo agora. Na última plenária da CONCAR, a secretária, que é a presidente da CONCAR hoje, ela falou que o website da CONCAR é o website onde todo o planejamento do Ministério do Planejamento vai estar disponibilizado para a sociedade. Então, isso está sendo muito bom nesse momento. Mais uma curiosidade com relação à escala da informação que é jogada na Índia. Você disse que tem muita procura de particulares por dados da Índia. O contrário é verdadeiro. Existem uploads de informações mais restritas. Por exemplo, um plano de manejo de imunidade de conservação. Um zoneamento de imunidade de conservação. Isso pode ou tem sido carregado para a Índia? Eu não tenho acompanhado exatamente o que é que tem sido carregado. A pergunta é com relação ao dado que tem sido carregado na Índia. Eu não tenho acompanhado exatamente quais dados têm sido carregados. O que eu sei, por exemplo, tudo que entra hoje no catálogo de metadados do Ministério do Planejamento e entra automaticamente na Índia. O IBGE já disponibilizou em metadados mais de 6 mil produtos de metadados. Então, tem um volume considerável. Em WMS, disponibilizou também um volume considerável. Bem menor que esse, mas isso já é considerável. Agora entra a ABCIM, que é a base de um milhão. Ela já está disponível em todas as suas camadas, separadas por tema. Agora entra também a ABC250.000. Já entrou nos metadados e agora vai entrar também como WMS. Então, o que eu tenho visto é assim, que os órgãos que estão aderentes à Índia, eles não têm restrição com relação aos dados que estão sendo disponibilizados. Porque quem está aderente à Índia, ele está procurando se adequar ao decreto que diz que todo dado de GES espacial, com exceção daquele que possui uma restrição explícita, legal, que diz que ele não pode ser disponibilizado, todo ele tem que estar disponibilizado. Um dado hoje de GES espacial, segundo o decreto, para que ele seja oficial brasileiro, ele tem que ser seus dados e metadados disponíveis na Índia e nos seus padrões. Os padrões da Índia. Mais alguém? Se você conseguir falar alto, eu repito aqui. A minha pergunta é se você tem informação, se na Índia já foi incluída alguma coisa de cartografia histórica ou geografia histórica. E você, como é a pergunta relacionada a essa? Fui bem rapidinho, deixa eu só repetir para depois eu não me perder. A pergunta é se foi disponibilizado na Índia, alguma coisa se referente à cartografia histórica e geografia histórica. A segunda parte, que vai relacionada com essa, o nosso projeto é um grande pequeno, de São Paulo, antigo, que vai começar a produzir seus resultados, até dois anos, esses resultados podem ser colocados na Índia, mesmo que não tenham uma infraestrutura... Devem, devem. Inclusive, na própria... A segunda pergunta é que está sendo... Qual é a universidade mesmo? A Unifesp. A Unifesp está produzindo uma série de dados e a pergunta é se eles, no futuro, quando estiverem prontos, podem ser colocados na Índia. Com relação à primeira pergunta, eu sei que metadados, sim. Metadados de geografia histórica e cartografia histórica têm sido disponibilizados na Índia. Inclusive, tem alguns mapas até do próprio Ministério de metadados, que são mapas históricos, não tem? Tem. Então, IBGE e Ministério do Meio Ambiente, esses dois eu tenho certeza que já colocaram. Metadados, não sei se... Acho que eles não estão disponíveis como serviço, mas alguns estão disponíveis como arquivos e outras coisas, sim. No Ministério do Meio Ambiente, já está até como WMS, já disponível na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Principalmente o pessoal da geografia, eles se mobilizam lá na IBGE, eu vejo isso, e eu estou mais perto do IBGE, para disponibilizar os dados históricos. Eu vejo que eles têm um anseio daquele trabalho que foi realizado há muito tempo atrás, que foi disponível na Índia. A gente tem algumas questões na Índia interessantes, que são assim... Tem uma pessoa na IBGE, que ele é da área de geografia, o Luiz de Baiana, que ele é um produtor de metadados constante na IBGE, e ele me perguntou assim, o IBGE possui um exemplar de um livro, que está na biblioteca, que só tem um no Brasil, e que seria interessante que as pessoas que gostam de história, história da geografia, conhecessem. Eu coloco isso na Índia? Então, essa preocupação e essa percepção, eu achei formidável. Não é um produto que vai virar WMS, não é um produto que vai virar WFS, mas é um produto que há um interesse da sociedade nele, segundo a percepção dele. E isso eu achei muito legal, e isso foi disponibilizado na Índia também. Não sei se já está liberado, porque, como ele está sozinho, ele, nesse trabalho histórico, ele vai colocando devagarzinho e depois vai liberando de acordo com o dado onde está liberado. Com relação a disponibilizar o dado da Índia, eu acho que deve. São bem-vindos. É só, e assim, para que não precise nem implementar toda uma infraestrutura, se quiser participar como um nó, aderindo ao nó central da Índia, todo o dado é de responsabilidade de vocês, não há interferência nenhuma, é só um impositório onde você vai lá e coloca os seus dados. Pode falar alto também, que eu tento... O que acontece? A pergunta foi sobre a capacitação, se o IBGE tem recurso para fazer essa capacitação. Nesse primeiro ano, agora, o IBGE arcou com essa capacitação e as instituições arcaram parcialmente também. Por exemplo, a gente fez lá no Ministério do Planejamento, a gente teve um workshop, e eu acho que esse foi o ministério que arcou com ele, né? Mas o IBGE arcou com outros também. Mas nós temos um compromisso da Secretaria, da Secretaria Executiva, do Ministério do Planejamento, do presidente da CONCÁ, de que no ano que vem nós teremos verbas da Índia, não é do IBGE. O IBGE é o gestor dessa verba, mas essa verba é da Índia, não é do IBGE. E essa verba é utilizada, entre outras coisas, para capacitação. Quais são os órgãos que teriam uma capacitação primeira? Aqueles que estivessem mais próximos de disponibilizar dados e informações da Índia. Então, essa capacitação é uma capacitação muito efetiva, no sentido de, no último dia, a gente deixar lá o nó pronto, com o geonetrodo instalado, com o geosserver instalado, com tudo isso prontinho. Então, aqueles que têm dados que podem entrar na Índia, serão atendidos prioritariamente. Ótimo. Bom dia. A gente estava conversando com, ontem eu estava conversando com os amigos argentinos ali, e entramos nesse papo de, no Brasil a gente tem uma grande vantagem, que é uma quantidade enorme de dados espaciais, mas isso está em diversas fontes. Então, a gente tem o SISCOM do IBAMA, tem o sistema do MMA, tem dentro do próprio IBGE a seção de dados geospaciais, e acaba que para o usuário que quer usar esses dados como base para futuros trabalhos, a gente fica um pouco confuso de qual usar, onde, qual é o mais recente, muitos deles se repetem nessas diversas bases. Então, a Índia pretende ser um centralizador de tudo isso, mais oficial, alguma coisa desse tipo. a proposta da Índia é essa. E, assim, o governo federal, através da Concaria e dos outros órgãos, ele entendeu esse problema. Ele entendeu esse problema e ele está falando assim, eu preciso ter uma infraestrutura para que o usuário possa acessar os dados independente de onde eles estejam. E mais, ele precisa poder conhecer o dado que ele quer acessar. Rapidinho, só um exemplo. O IBGE produz a malha municipal do censo. E o IBGE, ele produz uma malha de uma qualidade X para disponibilizar para os usuários que vão, para as pessoas que vão a campo com o PDA lá. Só que ele não disponibiliza isso para a sociedade naquele momento, porque ele quer refinar, refinar, refinar para disponibilizar no final. Só que a gente já identificou que 80% dos usuários já seriam atendidos com essa malha da forma que ela vai para o PDA, para as pessoas irem para a rua. O catálogo de metadados e a Índia me permite disponibilizar essa informação antes e informar para o usuário que ela ainda não está finalizada. Então, isso é essencial também, porque eu consigo disponibilizar a informação e isso não é que isenta, mas isso dá o respaldo a quem está disponibilizando de ele transferir para o usuário a responsabilidade do uso, porque eu tenho lá a informação de qual é a qualidade da habilidade que está sendo disponibilizada. Então, esse é o foco da Índia. Atender a isso. Aí tem várias historias que a gente podia contar que já aconteceram, por exemplo, no dia do evento do orçamento da Índia, tinha acontecido aquela tragédia em Niterói, do Morro do Pomba lá, e aí uma pessoa do Corpo de Bombeiros falou assim, ah, nós não temos como precisar quando as pessoas foram afetadas porque nós não temos mapas oficiais atualizados do local, imagens de sapete. Aí, posteriormente, veio alguém de uma instituição do Rio e falou assim, não, nós temos sim. Só que se tem, mas não é fácil de localizar, não existe. Se tem e está disponível num formato que não possa ser reutilizado, exemplo, nada contra, mas exemplo, PDF, não existe. Porque não dá pra usar. Então tem que ter, tem que ser fácil de localizar, a partir de um local só, e tem que estar bem descrito, e tem que ser possível reutilizar. Vai ser uma pergunta mais que temos no fórum por internet, é para a Priscila. primeiro o Wesley ainda. Por favor. Estamos aqui, então, transmitindo diretamente através da Webinar, tem várias pessoas que estão assistindo online as palestras e tem algumas perguntas. Nós vamos fazer uma pergunta que até talvez já tenha sido respondida pelo Wesley e vamos fazer um comentário que as pessoas estão fazendo perguntas online e também colocando alguns comentários das palestras. Adalto Pestana, que há uma normativa em relação aos órgãos estaduais para gerar os dados geospaciais, isso é uma pergunta. E dentro disso, ele pergunta se o decreto 666 trata de algo neste sentido. Antes de responder a pergunta, só queria fazer um comentário. Só, desculpa, repete a primeira frase. Adalto Pestana. Não, sim. pergunta, há alguma normativa em relação aos órgãos estaduais para gerar os dados geospaciais? O decreto 666 atua nesse sentido? Antes de responder, só queria colocar um comentário que as pessoas estão colocando aqui, de Uruguai. Eduard, mensagem de Sérgio Acosta, fala que temos que passar a pensar na integração dos dados regionais mediante mediante uma IDE Mercosul ou similar e a maneira de inspirar na Europa. no Gelsul, com relação à expectativa dele, já existe algumas iniciativas. O Gelsul tem uma outra instituição que agora eu não me recordo o nome, que também já tem iniciativas nesse sentido. Com relação aos estados, o que o decreto fala é que é obrigatório a participação na rede obrigatória para as instituições federais e opcional para os estados e municípios. Por quê? Porque achou que ia ser mais fácil de atender aos federais. Mas, na verdade, o que a gente vê é uma demanda cada vez maior de estados e municípios que estão... A INDI, ela está completamente aberta para atender os estados e municípios. Só não é obrigatória a adesão deles nesse momento. Mas eu acho que é muito bem-vinda e para aqueles que conhecem o dado de situação e conhecem a sua importância, eles deviam ter a vontade de espalhar isso na INDI, que já virou um local onde as pessoas estão indo buscar os dados. É, aqui já está falando que no site da Concarta tem informações que já estão disponíveis. Isso é legal, foi um compromisso que eles assumiram. Ainda que a pergunta acho que se direciona a Priscila do MMA, Adalto Pestana coloca que trabalha na Secretaria Estadual do Meio Oriente do Maranhão e gostaria de saber da Priscila se há possibilidade de realizarmos um intercâmbio com o MMA, pois estamos iniciando a montagem de um laboratório de geoprocessamento e temos interesse na implantação de softwares livres. De qual secretaria, de qual estado do Maranhão? Secretaria Estadual Meio Ambiente do Maranhão. Quem pergunta é Adalto Pestana. Eu não entendi muito bem como seria o contexto desse convênio, porque eu não sei se está ligado a algum projeto de zoneamento ou o que acontece. Quando é estabelecido um convênio como esse, é vinculado a algum tipo de projeto. No caso, nós fazemos parte do Departamento de Zoneamento Territorial que possui duas gerências ligadas a projetos. Uma gerência é o gerenciamento costeiro e marinho e a outra é o zoneamento ecológico e econômico. Então, os convênios, dando o exemplo da nossa situação, é vinculado a projetos relacionados ao gerenciamento costeiro ou zoneamento ecológico e econômico, seja ele municipal, seja ele estadual. Inclusive, já foram feitos alguns trabalhos nesse contexto do zoneamento ecológico e econômico. Então, é necessário saber qual seria o enfoque do trabalho para saber as possibilidades desse trabalho em parceria. Só para finalizar, uma questão que não foi colocada no momento da apresentação é a seguinte, o zoneamento ecológico e econômico do projeto Zé é um dos que tem o maior volume de dados do Intregel e também um dos que costumam ser mais pesquisados e procurados pelos usuários dos dados ambientais do nosso portal. e uma das iniciativas que a gente está tendo hoje, inclusive o Edmar é quem está à frente desse trabalho, é a elaboração de atlas interativo através da ferramenta E3GEL vinculada ao macro zoneamento da Amazônia Legal. A gente pretende colocar essa possibilidade dos atlas que já existe para zoneamento estadual, regional e o macro em si. E uma das atividades que a gente está fazendo, o Fábio até mostrou os projetos que a gente está fazendo de alguns mapas usando o GVSIG, vai ser também suporte para fazer alguns testes utilizando a ferramenta que está em desenvolvimento de macro, está em beta ainda, que é a conversão de projetos GVSIG para o E3GEL. Isso, que é o que o Edmar apresentou. A gente imagina que a gente terminando esses testes e caso tenha bom êxito, a gente acredita que vários projetos estaduais, regionais, até de zoneamento, tenham maior interesse em utilizar o GVSIG vendo que isso vai facilitar a publicação desses dados. Então, só para citar um trabalho que a gente está tentando fazer e a gente imagina que em breve isso já possa ser passado para vocês. E a outra coisa também, um dos projetos que a gente teve e que foi o que impulsionou a utilização do GVSIG foi uma consultoria que foi feita de integração de todos os dados da RID, que é a Rede Integrada de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal. É um trabalho de ZE também e que foi feita essa consultoria e a gente colocou como obrigatória a utilização do GVSIG. O trabalho ficou muito bom. Os mapas foram elaborados utilizando o GVSIG e todos os projetos desses mapas também foram disponibilizados com o GVSIG e inclusive os treinamentos para a utilização desses dados foram utilizando a ferramenta GVSIG e uma coisa que eu gostaria de salientar é que muitas vezes nós como órgãos federais muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de enfatizar as possibilidades da utilização de softwares como o GVSIG por falta de alguns trabalhos que sejam focados para ações que são ligadas a financiamento governamental um exemplo um ZE estadual que utilizou o GVSIG na sua elaboração se a gente tem esse tipo de conhecimento se as pessoas tem interesse em fazer convênio mostrando isso para nós que somos por exemplo do Ministério do Meio Ambiente é muito mais fácil você comprovar que é viável utilizar então eu na verdade estou passando a bola para o pessoal que é de universidades que às vezes faz alguns convênios de alguns trabalhos de já colocar isso também como uma proposição fazer alguns trabalhos que sirvam para nós como como amostra da confiabilidade no uso da ferramenta e estados também aqui no evento eu conheci algumas experiências de zoneamento está sendo feito já utilizando o GVSIG isso para a gente é muito interessante e a gente espera que vocês também informem a gente disso porque vai ser mais fácil a gente estar propagando esse tipo de livro e aí